Música Neste momento, fará uso da palavra o embaixador Ernesto Araújo, Ministro de Estado das Relações Exteriores. Muito bom dia a todos. É uma grande alegria receber hoje aqui a visita do Ministro dos Negócios Estrangeiros do Togo, professor Roberto Dissé. Tivemos uma conversa muito produtiva, muito frutífera, muito interessante, tanto nós dois individualmente, quanto depois com as nossas equipes. Antes de mais nada, o Ministro Roberto Dissé é um professor de filosofia, e fiquei muito feliz de ter essa oportunidade de conversar com ele, eu como amante da filosofia, como o senhor sabe, e tivemos a oportunidade de começar uma discussão que eu tenho certeza que continuará, a respeito da, digamos, de uma visão mais profunda, uma visão mais sobre os fundamentos, digamos, das nossas respectivas sociedades, da nossa visão de mundo. É uma visão que os nossos dois países têm em comum, não só nós dois, mas o nosso país, a visão, antes de mais nada, da necessidade de uma reinvenção da presença do Brasil na África, da cooperação do Brasil com a África. Nós aqui no Brasil estamos muito empenhados nesse projeto de traduzir a nossa afinidade tão profunda com a África em novas iniciativas, em novos campos de cooperação e de trabalho. Para dar um exemplo disso, nós, durante a reunião, combinamos que vamos organizar um fórum de negócios, Brasil e Togo, vamos ver exatamente o momento e o local, mas, certamente, no curto prazo, para dar uma dimensão, inclusive, de setor privado à relação econômica e de investimentos entre o Brasil e o Togo. Tanto o ministro Dussert quanto eu temos uma visão coincidente da necessidade de que essa cooperação Brasil-África, especificamente Brasil-Togo, tenha como eixo central resultados econômicos concretos a partir de um engajamento do setor privado, dos setores produtivos. Isso já combinamos que será uma primeira iniciativa. Falamos bastante da nossa visão sobre o sistema multilateral, a importância de estarmos presentes nas grandes discussões multilaterais, tanto econômicas e comerciais, quanto no multilateral político. Falei um pouco da visão do Brasil sobre a necessidade de que a nossa participação seja sempre no sentido de que a voz nesses organismos seja a voz dos países-membros e que nós tenhamos a possibilidade de, a partir de uma construção dos interesses dos países-membros, encontrarmos os avanços nos fóruns multilaterais. E nessa área também recebemos com grande honra o apoio formal do Togo à candidatura do Brasil como membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, no BN 2022-2023, um apoio extremamente bem recebido por nós. Conversamos também bastante sobre a temática da defesa e da segurança. Temos também preocupações comuns com os desafios que o terrorismo, o crime organizado e várias modalidades de criminalidade representam para nós, tanto aqui quanto na África Ocidental. Existe o problema da pirataria no Golfo da Guiné, no qual o Brasil se preocupa crescentemente e que acreditamos poder dar uma contribuição à solução desse problema. E ficamos de organizar também, no curto prazo, uma reunião de diálogo entre o Brasil e o Togo e, eventualmente, outros países da África Ocidental, para falar de toda essa temática da segurança e da defesa, para ver novas maneiras de responder aos desafios que, todo esse conjunto de ameaças que hoje existem, que combinam terrorismo, narcotráfico, pirataria, etc. Tivemos uma visão conjunta de como responder a esses desafios, tendo em vista a enorme importância do Atlântico, do Atlântico Sul, para a visão estratégica do Brasil e para a nossa segurança. Então, tivemos resultados concretos. Acho que é o início de um relacionamento, de uma cooperação extremamente frutífera com o Togo, enfim, uma relação que já tem uma tradição, mas a qual nós queremos dar uma nova dinâmica. Acho que identificamos uma afinidade muito grande, tanto no nível pessoal, entre o professor Roberto Dussé e eu mesmo, e entre os nossos países. Muito obrigado. Queria passar a palavra ao ministro Dussé. Muito obrigado, senhor ministro. E caros irmãos, Ernesto, posso chamá-lo de Ernesto. Eu gostaria de agradecê-lo pelo acolhimento que foi dado na ocasião desta visita em Brasília e dizer quanto o Brasil e o Togo estão muito ligados. Vocês sabem, olhando a geografia e o mapa do Brasil e do continente africano, quando vocês estão em Lomé, Lá bem em frente tem Recife. Então, somos togolês e africano e eu me sinto também brasileiro, sendo aqui em Brasília. Muito obrigado pelo acolhimento e pelas trocas. Obviamente, já tínhamos um programa de desenvolvimento no Togo e a gente comemoramos o fato que o Brasil tenha aceitado o fórum econômico entre o Brasil e o Togo, o que vai permitir para os homens e as mulheres brasileiras que querem investir no continente africano, principalmente no Togo, de descobrir o Togo através dos três gestos de seu PND. Então, pensamos que isso será um ganho imenso e a data e o lugar serão determinados mais tarde, mas uma visita poderá ser organizada e esse fórum poderá ser presidido pelo presidente togolês, que estará em Brasília, no local que você vai designar para presidir este fórum econômico e apresentar as oportunidades de negócios que temos no Togo. Estamos também felizes de contar com os países africanos a apoiar a sua candidatura e a sua posição enquanto membro não permanente do Conselho de Segurança para 2022 e 2023, comemoramos também sobre a questão da segurança marítima e da segurança em geral, ou seja, uma preocupação que o Togo compartilha com o Brasil. Nesse ponto, eu agradeço mais uma vez ao senhor Meliniz pela vontade, essa vontade de dar uma nova dinâmica entre o Brasil e o Togo e espero encontrar o senhor numa visita oficial em Lomé. Então, convido o senhor em Lomé, esperamos acolhê-lo para uma visita oficial. Muito obrigado, senhor ministro. Está encerrada esta cerimônia. Obrigado. 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 Obrigado.